E eu, com o Ayla, vocês já sabem, né, eu tenho uma vibe com o Ayla de um jogo que eu joguei na época do Dreamcast, que era o The Ring. Já que a gente falou, gente, do... Já que eu falei com vocês do The Ring, eu separei aqui, gente, pra mostrar o The Ring. Deixa só eu abrir aqui, mostrar o comecinho dele pra vocês aqui. Nossa, que saudade desse jogo. Nossa, gente, agora me despertou muito a memória desse jogo. Eu gostava desse... Nossa, cara, a música desse jogo eu lembro claramente, cara, absurdo. Oh, qualquer hora eu vou jogar esse jogo no canal, gente, eu vou ver se eu acho a role dele pra gente jogar no canal. Porra, mó na hora, cara. Já me deu vontade de jogar, Eduardo. Era a abertura. Estão marcando se encontrar. E aí você joga com essa moça aí, com a... E aí você joga com a Megat, Megat. E aí você joga com ela. Nossa, eu vou mandar esse vídeo pro meu irmão. O que a gente zerou juntos na época. Os bonecão. Olha lá, que nem no chamado mesmo, né? Eu não acredito que é o Robert. Não. Você tá ok, senhora? Nossa, deu vontade, gente. Eu vou trazer qualquer hora esse jogo pro canal. Como, hey, man, o que tá acontecendo aqui? Não, peraí um momento, senhor. Eu sei os dois deles. Eles são amigos. O que aconteceu? Eu não acredito isso. Os bonecos muito feios, né, cara? Os bonecos horrorosos. Poder você explicar sua relação com ela ou a víctima? Sim, eu sei os dois deles. Eles são dois meus amigos. Ah, eles são... O cara é amigo dos dois. Essa é a namorada de Robert. Ela era a namorada dele, a Meg, né, a namorada de Robert. Na verdade, nós ainda não sabemos exatamente o que aconteceu com ele esta noite. Você não sabe? Não é isso um murder? Você não sabe o que aconteceu? Tipo, não sabe se foi assassinato? Mas o que é isso? Você viu o rosto dele? O que aconteceu? Você viu o rosto dele? Bem, nós vamos chegar ao baixo disso. Eu ainda estou vivo. Eu vou trabalhar por essa empresa, sem você, Robert. Eu não deveria morrer na sua morte para sempre. Certo. E aí, tipo, olha lá, eu vou... Eu estou viva, eu vou trabalhar nessa empresa com ou sem você. E vou descobrir o que aconteceu. Caraca, a musiquinha, mano! Caramba! Gente, esse jogo era muito legal, tá? Deixa eu passar um pouco para frente. Olha, o jogo é feio, mas, cara, talvez, talvez eu tinha um... Eu tenho uma lembrança distorcida, mas era muito legal esse jogo. Ih, olha lá! Não, não é. Não, não é. Deixa eu ver a parte que ela entra no jogo aqui. Não, o jogo não é feio, não, cara. É gráfico de... Play 1 barra Dreamcast, né? Teve uma pessoa que morreu no mesmo horário. Quero ver a hora que ela entra no jogo. Ó, o jogo que eles estavam jogando, né? O programa de computador, o Ring. Que é o Ringo, né? Em japonês. Não tem áudio nas conversas. E o programa não rodam, né? Eu só quero mostrar a hora que ela entra no jogo. E o programa não roda... E o programa não roda, né? Eu só quero mostrar a hora que ela entra no jogo. Olha, com ela funcionou o jogo e tal. Gente, esse jogo é muito legal, tá? Ele é feinho assim e tal, quer dizer, para os padrões de hoje. É que eu não sou exigente com gráfico, mas eu sei que a galera é, né? Olha lá. Nossa, que saudade, cara. Muito da hora. Bons tempos de Dreamcast, gente. Dreamcast injustiçado. É tipo entrar na Matrix, Douglas. É tipo entrar na Matrix, cara. Só que essa Matrix, é, tem a Samara, então. Uma mistura de chamado com Matrix. Tem outras pessoas no jogo e tal. Então, a trilha, John, a trilha desse jogo é muito boa, cara. Muito boa. Deixa eu ver a parte da batalha aqui, do combate. Aqui é o tutorial. Ó, o inventário do jogo. Nossa, gente, me dá muita vontade de rejogar esse jogo. Vai, homem. Vai, 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 vai. É homem não, né? Mulher, né? Que é com a Maggie que a gente joga. Ó lá. Que delícia esse jogo, cara. Que saudade. Ai, a vida era tão mais fácil. É, um gameplay de quatro horas aqui no YouTube que eu achei. Eu vou procurar pra fazer live dele, gente. Vou procurar uma roda. Não tem inimigos aqui? Ó o barulho de Likker. Parece barulho de Likker. Um demonhão, cara. Nossa. Caraca. Era muito legal, tá? Som de Likker total, né, Pablo? Nossa, é bizarro, né, gente? Como no começo dos anos 2000, tinha muito Resident Evil. Muito jogo tipo Resident Evil, né? Deixa eu ver se tem mais um pedacinho. Aí ela sai do jogo. E aí? Ó lá. Alô? 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 Sete dias. Só mais sete dias. A Samara indo pra outras mídias, né, gente? Nossa, eu vou pegar o room dele, que é esse. Gente, eu vou trazer ele pra fazer live dele. Qualquer hora a gente vai fazer live desse jogo. Que é muito legal, cara. Gente, sério, sério. É muito legal esse jogo. Ele é muito legal. Pelo menos a minha memória. A minha memória de que ele era muito legal. Você enfrenta a Samara no final e tal. É muito legal. Só mais 72 horas dos anos 2000, Eduardo. Total. Total. Ó, tem musiquinha de save. Tá vendo, gente? É... Que jogo reizinho, cara. Tá. Chega. Chega que eu quero jogar ele. Eu quero trazer ele em live. Gente, eu super recomendo, tá? Se você quiser jogar esse jogo em emulador de Dreamcast, joga. Porque você não vai se arrepender. Ele é muito legal. Quer dizer... Que eu me lembro, ele era muito legal. Vê se tem legendado. Acho difícil, Yuri. Acho difícil ter legendado. Porque esse jogo é um pouco mais obscuro, né, cara? Não foi um jogo mainstream, né? Ah, é da Infogrames aqui, ó. Do... Infogrames não era do Alone in the Dark? Era publisher do Alone in the Dark? Nos anos 90? Olha aí. Nossa, que saudade. Vou mandar esse link pro meu irmão. Lembra desse jogo? Hahaha. Tchau.